Não, mano, vai dar pra ir lá atrás ver as luzes? Aí é ruim, hein? Eu não vou pisar naquele barro ali, mas nem chega não. Olha a altura desse coisa, cara. Apesar de eu achar bonito, bonito pros outros, né? Você deve beber um diesel, que você tá doido. É, é aqui que a mágica acontece. Bom dia, bom dia. Cá estamos, né? Cá estamos. Segundou, bebê. Vamos... Estamos com a corrida já? Estamos com a corrida. Os quatro rodas tá rodando. Vamos embora. Vamos embora, meu filho. Fim de semana é bom demais, né não? Você tá doido. Não que a semana também não seja, mas... Final de semana é bom. Ficar com a família, pá! Fazer a alegria da criançada. Queimar uma picanha e tomar uma gelada. Cícerin! Cícerin! Ai, caramba! Tá só perto ali. Estamos já com a corridinha padrão da segunda-feira, né? Padrão segunda-feira. Vamos lá pro lake pegar um trailer. Torcer pra já tá carregado. E aí a gente vai pra North Borough. Bom... North Borough. Massachusetts. ... e já era. Vamos encher os tanques Tá quase cheio já, mas Se eu encho aqui Eu vou e volto sem precisar abastecer Muito bom É, meu Essa época do ano aqui é Galera pra baixo e pra cima Só curtindo Acho que daqui a pouco Tá tudo branco de novo E aí não tem Pão de correr Barulhento, bicho Por isso que quando cruza a fronteira O oficial lá não gosta que puxa o freio Tem que segurar só no pezinho ali de boa E ficar tranquilinho ali E ficar tranquilinho ali Não puxar o freio pra não fazer esse apito todo Engano água aqui Sabe onde é que tava essa água Trailer bagunçado Trailer velho do caceta Caralho, já faz um Mais, sei lá Uns dois meses que eu não lavo o caminhão Não dá tempo, não dá tempo Chego em casa sexta noite Saiu segunda cedo O lava rápido não funciona fim de semana E eu também não vou lá de fim de semana Não dá tempo 4 conto ali do DF E 4,20 O galão, né? Não o litro O galão 4 conto o galão do DF E 4,29 E 4,29 O galão do Do diesel Vamos lá dentro Pegar um negócio pra nós comer Que eu não tomei café hoje Não, obrigado O tiozinho tava brabo ali Calma, tiozinho Tudo certo, cara Que a mulher veio Parar na bomba ali, ó Não sei se dá pra ver lá, não Aquela caminhonete prata lá A bomba da frente tava vazia Ao invés da mulher entrar Ir lá na segunda bomba Pra ele entrar na de trás A mulher parou na primeira E ele ficou fora Aí ele tava meio brabo No consideration Tá 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 de férias Medo de relaxar E curtir o rolê Relaxa aí, tiozinho Tá tudo certo Mas Bora se embora Bora se embora Bora se embora Saiu do carro Pra brigar com o cara Com a mulher Aí deu ruim, né Aí deu ruim, hein, meu Deu ruim, deu ruim E foi agora, hein Foi agora Nossa, o cara bateu Bateu aqui, ó No guardrail Virou lá Deu de frente, cara Você tá doido Cachoeira Tava chovendo demais aqui Chovendo demais Igualmente o cara boiou E rodou, né Pessoal ruim de volante Devia tá chutado também Bom Estamos quase, hein Quase chegando Falta meia horinha Já tamo com a corrida da volta Tamo com a corrida da volta já Bom que o da volta já tá carregado Só trocar os trailer e vazire Bora sim, bora Chegando, chegando Vai, 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 vai Ainda abriu lá, ó Você tá doido Semana passada Já tavam Tavam Comendo Comendo O asfalto dessa rua Toda esburacada Da desgrama aí Acho que agora já tá Já tá com o asfaltinho novo, né Já deu tempo, né De asfaltar essa rua Desgracenta aí Tá doido, cara É que é um trânsito de caminhão nessa rua aí E essa rua não foi feita pra exatamente essa atividade, né Aqui ainda tá ruim O problema é mesmo a limpar daquelas árvores ali na frente Pode ser também que não fizeram nada, né E dane-se Mas vamos fazer obra ainda Essas manilhas de concreto aí Provavelmente vão abrir essa rua toda aí Eles abriram aqui, ó Eu cheguei um dia e isso aqui tava tudo na terra Ah, é isso aí, ó Depois eles vão fazer a obra aí Essa rua tem um trânsito de caminhão Que não é... Provavelmente não foi projetado pra isso Vamos ver, né Quantas horas vamos demorar pra descarregar aí Porque Na última vez que eu vim aí Na verdade, na última vez foi rápido Na última vez foi rápido Na vez anterior Demorou umas 4, 5 horas Mas da última vez foi 15 minutos Não dá pra entender, mano Cheguemos Ai, ai, ai Vamos abrir as portas Jogar esse papel lá atrás Nossa, que bapho Quente, hein Eu vou perguntar pra ele se ele arrumou o vazamento do radiador dele O cara que tá na minha frente aí Ele tava com vazamento no radiador Aí ele falou que ia tentar Ia tentar segurar uns dias Porque ele ia sair de férias E aí marcar o... A oficina pra quando ele tava de férias Mas acabei que eu não falei mais com ele Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Cheguei na empresa pra carregar ontem ali Tava fechado já Aí parei aqui mesmo Voltei aqui Porque a empresa é uns 5 milhas Aqui pra frente Aí a hora que eu passei aqui Eu vi esse posto aqui Falei E agora Acho que eu vou lá no Dunk Eu ia pegar um café só aí Mas Já que tem um Dunk ali Não custa nada Pegar umas calorias a mais Ai, ai, ai Oito horas, meu Oito e dez agora Obrigado É isso? Sim, cartão. É 10K Obrigado Você está doido Putz, é bom Isso é um problema Vai ser bom esses negócios É ruim porque Depois você quer ficar comprando Bom Vamos ver se elas vão conseguir Embora daqui Ligou pelo menos Não estava querendo ligar de manhã Já ligou Já é um grande avanço Caralho Ontem à noite deu um pau aí Piscou todas as lois e virou uma desgrama Olha que chá Isso porque está com um Hum Olha transparente, parece chá mesmo Dizem que está com um shot de espresso ainda dentro Imagina se tivesse só o café mesmo Você está doido Muito bom Olha que maravilha Vamos comer o sanduíche Porque acho que o sanduíche não dá para comer andando É E o donuts a gente come depois Olha que lanchão O que que tem aqui será? Você está doido? Queijo Queijo Dois ovos Nossa que lindo Aí sim Olha nós aí Não pode não Sabe o que é que fica bom aqui? O molhinho aqui Chicken filet O molhinho é bom, você está doido Bora Dizem que Então Dizem que UF Dizem que Dizem que Vamos lá. Cê tá doido. Chegandinho, chegandinho. Aqui na próxima direita. Quase que caiu. Quase que a cafeteira se jogou de novo. Esqueci de guardar ela. Olha a árvore de Natal que tá nesse painel. Oxi. Tem um outro ali na doca, meu. Aí é ruim. Aí é ruim. Já vou meter lá no canto. Ficar pronto. O cara tá dormindo. O cara está dormindo, meu filho. Dentro do... O cara tá dormindo dentro do negócio. Dentro da cabine. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço com esse painel aqui agora, hein? O cara tá dormindo. O cara tá dormindo. O cara tá dormindo. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver com o tiozinho se os caras vão demorar muito ou se já tá saindo. Se for demorar muito, vai ter que fazer o switch desses trailer aí. Vamos lá pegar o outro, trocar, tal e coisa. É, é aqui que a mágica acontece. Vamos lá. 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 Vamos lá.